Bom dia, quinto ano, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 18 de junho. Vamos pegar o nosso livro de português, nosso livro didático, e vamos para a página 85, ok? Nossa disciplina é redação, nosso conteúdo é Charge. Charge, o que é? Charge são desenhos de caráter humorísticos, é um estilo de ilustração que tem por finalidade satirizar, quer dizer, zombar, por meio de uma caricatura, algum acontecimento atual, com uma ou mais personagens envolvidas. Caricatura. A caricatura é um desenho de um personagem da vida real, o qual enfatiza e exagera as características da pessoa de uma forma humorista, assim como gestos, vícios e hábitos particulares em cada indivíduo. Charge, origem. O termo charge tem origem no francês, charges, que significa carga. A primeira charge publicada no Brasil foi no ano de 1837 e tinha como título a campainha Eu Cujo. foi criada por Manuel José de Araújo, Porto Alegre, que dentre as funções exercidas na política e ensino, era também pintor e caricaturista. As charges são muito utilizadas para fazer críticas de natureza política. são normalmente publicadas em jornais ou revistas e conseguir atingir um vasto público, ok? Agora nós vamos para a página 86 e 87, que é a atividade sobre o assunto que foi abordado, ok? Espero que vocês façam bem bonitinho as nossas atividades. Um beijo no coração de cada um e até a próxima aula. Fiquem com Deus!